Dizem que os opostos se atraem Que dois lados não são iguais E eu sou prova disso Você aqui comigo Eu água e você vinho Tô tentando te convencer Que o mundo vai chegar e dizer Que nós somos diferentes Eu sou água corrente Você é a nascente Já parou pra pensar Daqui uns dez anos Você com outro cara Vivendo outros planos Me diz que vai ser feliz E aí? O que você me diz? Será que não percebe Que um mais um é dois Que eu mais você Igual feijão com arroz Esquerda e direita Essa é nossa receita Combinação perfeita Será que não percebe Que um mais um é dois E eu mais você Igual feijão com arroz Esquerda e direita Essa é nossa receita Combinação perfeita Já parou pra pensar Daqui uns dez anos Você com outro cara Vivendo outros planos Me diz que vai ser feliz E aí? O que você me diz? Será que não percebe Que um mais um é dois Que eu mais você Igual feijão com arroz Esquerda e direita Essa é nossa receita Combinação perfeita Será que não percebe Que um mais um é dois Que eu mais você Igual feijão com arroz Esquerda e direita Essa é nossa receita Combinação perfeita Esquerda e direita Essa é nossa receita Combinação perfeita A inovação A inovação A inovação A inovação Legenda Adriana Zanotto